Hoje, domingo, dia 24 de março, a semana abre com o encontro entre Vênus e Júpiter, considerada uma das mais auspiciosas alianças planetárias. Fique atento, portanto, às oportunidades de negócios que possam surgir, ou que você consiga, possa vislumbrar. Serviços, eventos, atividades que funcionem nesse domingo e fiquem abertos, serão especialmente lucrativos. Para quem está buscando um modo de acrescentar renda, acrescentar receita, aumentar rendimento, e quem não está, acabou de encontrar. Esse é um dia bom para isso. E não tem que buscar longe, não. As oportunidades estão bem aí. É só ligar as contas. Atualize a sua lista de desejos. Aquela que quer comprar isso, quer aquilo, estou buscando aquilo outro. Pois é, dá uma atualizada, uma rechecada, um checklist na sua lista, e fique esperto em relação a promoções, descontos super especiais, que esse dia vai rolar isso, para itens que constam nessa lista. Esse é, por excelência, um ciclo de benefícios e vantagens. É um dia muito bom para encaminhar proposta e fechar negócios que já estejam em andamento. É garantia de bons resultados. Se esse ciclo se posicionar nas casas do dinheiro ou do jogo, que são as casas 2, 5 e 8, vai lá e faz a sua aposta. Para isso, você vai lá no meu site, marciamatos.com, calcule seu mapa natal e confira se Júpiter passando pelo cingo de touro e Vênus passando pelo cingo de peixes estão justamente se posicionando nessas casas materiais. Vou repetir, 2, 5 e 8, e de novo, vai lá e aposte. Os afetos também ganham um lugar muito especial sobre essa dupla, que é generosa em distribuir o maior número de oportunidades de encontros amorosos, ou em melhorar aqueles que já existem. E como se faz isso? Dobrando, multiplicando, aumentando o número de momentos e experiências agradáveis, gratificantes. Portanto, dedique-se àquilo que tem de gostoso na sua relação e na pessoa que está ao seu lado. Amores tristes ficam em débito sobre esse ciclo. Negócios lucrativos e amores felizes estão na pauta do dia. Obrigado. 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 Obrigado.